Eu não desejo mal a ninguém, pessoalmente, eu sempre achei que a prisão em segunda instância, ela, do ponto de vista constitucional, falando como advogado, do ponto de vista dogmático, da academia, eu entendo que a prisão em segunda instância não pode acontecer, essa é a minha opinião. A OAB foi contra a OAB. A OAB foi contra o quê? A prisão em segunda instância. Pois é, eu me alinho nesse ponto a OAB, apesar de sempre estar contra a OAB, mas nesse caso eu alinho o meu pensamento com o da OAB. Nós temos na Constituição três cláusulas pétreas. Quais são? Primeira, aquela que impede a abolição do voto secreto e universal. A segunda, que impede que haja qualquer projeto de lei, isso eu não posso fazer como deputado, nem um senador, qualquer projeto de lei que vise abolir a nossa forma federativa de Estado. E a terceira são os direitos e garantias individuais. E está lá no artigo 5º que, entre os direitos e garantias individuais, é que a pessoa só é condenada depois que a ação contra si transita em julgado. Então, eu não entendo que possa existir uma penalidade maior para uma pessoa do que ser preso. Aí há quem diga, ah, mas acontece que nos Estados Unidos quando é preso em segunda instância cumpre pena. Tudo bem, mas certamente na Constituição americana não existe esse dispositivo como cláusula pétrea. Então, eu pessoalmente, mais até o advogado do que o deputado, eu entendo que não pode haver prisão em segunda instância. Entretanto, seria pior do que qualquer outra coisa o Supremo em função de ter agora uma pessoa importante que está na iminência de ser preso por estar condenado na segunda instância mudar essa percepção. De qualquer maneira, eu acho que estamos vivendo um sinal dos tempos no Brasil. Estamos vivendo uma realidade em que a lei passou a valer de fato para todos. E isso vale para o ex-presidente da República, dizendo e repetindo que não desejo isso para nenhum brasileiro, mas isso vale para o presidente da República e vale para o pobre. Antigamente tínhamos um país que só os pobres eram presos, agora não. Isso é uma mudança que valoriza as instituições e uniformiza a ação da lei. Portanto, é positivo.